Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, fora teme e todo poder a classe trabalhadora. Porque nós temos a clareza que a classe trabalhadora é as melhores para poder tomar o poder, porque são elas que constroem as riquezas do nosso país. E nós sabemos que com esse golpe consolidado, não foi a Dilma, não foi o PT que sofreu esse golpe, mas é a classe trabalhadora que está sofrendo, porque nós vimos aí com esse governo golpista, com esse governo ilegítimo que não representa a classe trabalhadora. Esse governo que governa para os ricos, e esse governo ele não nos representa. Representa, companheiros? Não! Porque a primeira coisa que ele está fazendo são várias reformas, como a reforma da Previdência, o congelamento do Minha Casa Minha Vida, tirou a esperança das pessoas que estão cansadas de pagar o aluguel, que estão cansadas de morar na área de risco, de não poder ter mais o sonho da casa própria. Porque o congelamento do subsídio das famílias de 0 a 3 salário mínimo, foi uma luta dos movimentos sociais para que a gente pudesse ter esse direito. Mas que está claro, que enquanto a gente viver nessa sociedade capitalista, nessa sociedade machista, nós não vamos ter os nossos direitos garantidos. Porque nós sabemos, companheiros e companheiras, que com o congelamento do subsídio não se tem mais programa habitacional. E a nossa única alternativa é as ruas, ocupar as ruas e fortalecer esse comitê de uma habitação local, como o Sérgio colocou aqui, de nós, enquanto movimentos sociais, fortalecer esse comitê, ir para as ruas e tomar aquilo que é nosso por direito. Porque nós pagamos altos impostos e nós queremos sim as nossas moradias. Nós não vamos baixar as nossas cabeças diante dessa situação. Porque nós estamos vivendo para concluir uma crise econômica que não foi nós que cometemos, mas que nós estamos pagando por ela. Porque a cada dia que a crise vai se aprofundando, o desemprego vai aumentando. E quando o desemprego aumenta, o texto habitacional também aumenta. Porque quem é o trabalhador que vai ter condições de pagar o aluguel caríssimo? De pagar água, de pagar energia, de colocar a cesta básica caríssima dentro das suas casas? Então a nossa alternativa, companheiros, é fortalecer a Frente Povo Sem Medo, é fortalecer esse comitê de habitação local e municipal. E nós temos a clareza também que viver no capitalismo também não vai resolver a nossa situação. Porque ter casa, companheiros, não resolve os nossos problemas. Nós temos que derrubar o capitalismo e implantar a nova sociedade, que é o socialismo. Viver no socialismo e viver no comunismo. Esqueci de me apresentar, eu sou a Leuda, sou do movimento de luta nos bares, vilas e favelas e também da unidade popular pelo socialismo, porque eu sim acredito na transformação, na transformação socialista.